Todas as mídias sociais que nós temos hoje, as plataformas aí de mídias sociais, estão todas velhas. Facebook, então, ó, nem se fala. Instagram, que talvez seja uma das mais novas, excluindo, claro, o TikTok, também já passou da idade. E o TikTok é legal e tudo, mas também já tá aí no mercado há muitos anos. Eu acho que em breve a gente vai ter novas mídias sociais surgindo por aí, porque sempre uma geração nova de usuários vai querer algo novo, ninguém vai querer ficar postando no Facebook pra sempre. Inclusive, às vezes a L passa assim na sua tela, né? Obrigado, L! Sempre colaborando aqui com os vídeos da gente. Mas, enfim, eu acho que uma nova leva de usuários vai exigir, vai necessitar de novas plataformas. E eu acho que a nova plataforma que vier por aí, ou pelo menos a próxima plataforma a fazer sucesso mundial, vai ser uma plataforma que volte pra raiz do que é mídia social. O que é mídia social? O que é mídia social? É socializar de forma digital. Ou no mercado digital, no mundo digital, não é? Você posta alguma coisa, seus amigos vêm, comentam, te dão um feedback, você engaja novamente, comenta novamente e por aí vai. É simples assim. O que tá acontecendo no momento, as mídias sociais, elas estão escondendo o conteúdo dos seus próprios seguidores, dos seus próprios amigos, da sua própria família, pra que você aí tente impulsionar o seu conteúdo pagando, claro. Ou seja, é uma forma de monetizar as custas do usuário. Então, muita gente se recusa a fazer isso, o engajamento cai, você fica desinteressado, passa a apostar menos, o seu conteúdo passa a aparecer cada vez menos na feed de outras pessoas, inclusive daquelas que te seguem porque acham que vale a pena te seguir. E é isso. Então, eu acho que a próxima plataforma que vai surgir por aí, que vai revolucionar o mercado de mídias digitais, como estamos vendo agora, vai ser uma plataforma que volte a mostrar os seus posts, que volte a incentivar as pessoas para criar conteúdo, postar e gastar um certo tempo lá respondendo as perguntas, engajando com as pessoas, curtindo o post de outros criadores de conteúdo, porque no momento isso já não acontece mais, tá? Muita gente já deixou, inclusive, de postar no Instagram, às vezes colocam stories que fica lá 24 horas, mas não há um motivo válido hoje para se gastar muitas horas nas mídias sociais criando conteúdo, porque o engajamento não existe, a monetização é muito pouca, você não pode viver disso. A maioria dos criadores, eles ganham mais dinheiro fazendo parcerias com marcas do que criando conteúdo, parceria com a marca que você faz, cria o conteúdo que às vezes nem é postado na feed do criador, é postado só na mídia social da empresa que contratou, que pagou por isso, e você ganha um dinheiro razoavelmente bom, que te levaria muitos posts, muitas visualizações para conseguir esse mesmo dinheiro quando você paga através do sistema de monetização. Então, há um certo descaso das plataformas atuais de mídias sociais com pessoas que estão usando, criando conteúdo, e pessoas que estão lá consumindo também, porque eu gosto de ver os posts das pessoas que eu gosto, que eu conheço, que são parte do meu ciclo de amizades, mas eu não consigo ver isso mais, porque o Instagram não me mostra, o TikTok não me mostra, o Facebook não me mostra, é muito comercial, sabe, gente? Muita propaganda também entre um conteúdo e outro. Então, vamos aguardar, mas não vai demorar muito não, viu? Bem breve, mas bem breve mesmo, nós vamos ver por aí novas mídias sociais surgindo, porque as atuais não estão só velhas, elas estão saturadas. E você, o que acha disso? Você acha que esse meio de mídia social anda meio saturado também? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber.